Fala, bandolinistas! Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, Rafael Ferrari, e hoje para falar de um tema óbvio que é um tema básico para todo mundo que quer tocar, que quer aprender, que quer melhorar, que quer evoluir no instrumento, ou que simplesmente quer tirar um som, quer fazer um som, quer ter um bom instrumento para poder tocar aquelas músicas que tanto gostam. Qual bandolim eu devo comprar? Então eu estou aqui com dois bandolins, vou mostrar aqui, vou tirar o microfone aqui, botar ele mais no centro, e aí vou poder mostrar para vocês aqui dois bandolins, eu já vou falar desses bandolins aqui, e eu quero dar umas dicas para quem está procurando um instrumento melhor, para quem tem, por exemplo, hoje um instrumento comprado na loja, um instrumento desses de fábrica, falar um pouquinho das diferenças que tem entre um instrumento de fábrica, entre um instrumento feito por um bom luthier, e por que a diferença de preço entre esses dois tipos de instrumento. Tá? Então vamos lá. Bom, primeiro eu queria mostrar esse bandolim aqui, que é um bandolim feito pelo Regis Bonilha, Regis Bonilha, vocês podem ver aí, é um bandolim feito em jacarandá, jacarandá da Bahia, com tampo de abeto, né, que é um tipo de pinho, o braço em cedro, tá? Um bandolim de oito cordas, Esse bandolim é um bandolim bem antigo, ele é um bandolim de 2003, tem 14 anos aí já, então vamos poder comprovar aí a história de que o instrumento, quanto mais velho, melhor, se ele for bem construído e também se ele for bem cuidado. Então vamos ouvir o som desse bandolim. Música 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 Então é um bandolim que realmente tem um som muito poçante, É um instrumento muito bem feito, com o braço muito confortável, né, a escala é perfeita, é macia, é super afinado. Música 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 Então tá aí um bandolim oito cordas, feito pelo Regis Bonilla, com super acabamento, um bandolim antigo, um bandolim que tem aí 14 anos, né, feito em 2003, mas que guarda aí todas as características de um grande instrumento, tá muito bem cuidado, obviamente, e tem essa sonoridade incrível. Agora, vamos pegar um instrumento mais novo, que é o meu instrumento de trabalho aqui, que vocês veem e acompanham nos vídeos, né, que é esse bandolim também feito pelo Regis Bonilla, só que esse feito em 2015, vai pra dois anos aí, um instrumento um pouco diferente, feito em maple, vocês podem ver aí, né, feito em maple, com o tampo em cedro canadense, que é uma diferença aí, um bandolim de 10 cordas, não de 8, né, tem essas características, que é o sound port, que é esse retorno, que dá pra gente uma projeção de volta aqui, né, de retorno do som. O armrest, que é essa parte aqui, que é um descanso de braço, que ele não usava antes, passou a usar depois de um tempo, que a gente pode colocar o braço aqui sem encostar no tampo, né, e com isso deixa o tampo mais livre pra vibrar, pra sair, pra tirar mais som. Vocês podem ver aqui, ó, que tem os meus cases personalizados, a gente vai falar em outro vídeo sobre eles, e aí eu tenho sempre a marca do Rio Grande do Sul, carrego sempre comigo, né, aqui também, dá pra ver, eu acho aqui, né, discretamente. Então, é um instrumento fantástico, um bandolim de 10 cordas, o braço também, feito em cedro, tá, é fantástico, tá, e vou mostrar o som pra vocês. E aí Tá aqui, super afinado, né, Tá aqui, super afinado, né, 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 Se inscreva no canal 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 Clique aqui embaixo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal